Fala galera, deixa eu ver se tá piscando Tá piscando? Tá piscando? Tá? Tá? Fala rapaziada! Como é que cês tão? Vamos sair daqui do bairro de Santa Efigênia, em Barbacena City A vista que tem aqui do alto Tamo indo ali no Bahamas Shopping Fazer umas compras no Bahamas Mix E vamos gravar um videozinho de leves Tomara que o trânsito ali no Pontilhão já esteja melhor Porque passei mais cedo ali, tava osso Por volta de seis e pouquinho Trânsito ali tá complicadíssimo Vou ter que parar pra abastecer ali Meio tanque ainda Mas acho que vou completar aqui amanhã Vou pegar estrada né Pegar BR E aí eu gosto de viajar com tanques cheios E aí eu gosto de viajar com tanques cheios O trânsito agora tá de boa O trânsito agora tá de boa O botecão lotado Vou parar de uma vez ali pra completar o tanque E aí depois a gente sai E dá uma virada ali no Bahamas Mix E aí É um buracão aqui em algum lugar Onde é? Aqui ó O que é? 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 Valeu galera, o vídeo vai ficando por aqui Valeu É isso aí rapaziada, voltamos com o vídeozinho Aí já é com a saúde que eu fiz ele fechado Aí é foda Deixa eu abrir aqui Dá um pelinho no olho aqui Tá piscado Tá piscado Dá pra nois ver agora Vamos entrar aqui no Bahamas Shopping E vamos ali no Bahamas Mix Paradinha das motocas ali Caraca que lombadão é isso aqui Tudo é meio da enchente Cara, a prática de alimentação lotada Do shopping Bahamas Ai caramba, me tiro no meu retrovisor Fala rapaziada Voltamos Estamos saindo aqui do shopping Bahamas Mix Praça de alimentação Lotadaço Lotadaço Hoje é terça-feira Lotadaço Vamos ver se dá pra pegar Nossa, essa mochila aqui tá incomodando Deixa eu ver se dá pra pegar aqui a praça Lotadaço, lotadaço, lotadaço Bom, é isso aí E saindo aqui do Bahamas Shopping Vamos ali no Bahamas Mix E agora bora comer um japonês Tô dando certo de um estacionamento Pra quê? Isso aqui ficou meio ruim Porque antes você saia já ali em frente da delegacia Agora tem que dar uma volta do caramba Nossa, a mochila tá incomodando, tá pesadaço Nossa, a mochila tá Nossa, a mochila tá Nossa, a mochila tá Eita buraqueira Eita buraqueira Eita buraqueira A mochila tá Eita buraqueira Eita buraqueira Eita buraqueira A mochila tá A mochila tá Eita bur conveja Light Eita buraqueira Eita buraqueira Eita lettuce A mochilaate Eu acho que é o calor que tirou a galera de casa para ir para o shopping, para a Praça de Alimentação. Eu vou falar para você, hoje está quente. Entra ali, o Zé Gatão me fechou. Passar de cá, que do lado de lá tem um buracão, eu nunca acerto onde ele está. Cadê, 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 aqui, olha. Cadê, cadê. Cadê, 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 cadê. Eu ia parar para você atravessar na faixa, mas foi mal, não vi. A moça tentando atravessar a faixa ali, eu sempre paro, mas dessa vez eu não vi. Eu vi e já estava em cima da faixa. E essa sacola aqui, com cartela de roupa, vai arrebentar ou não vai? É, está quente, mas para andar de moto está um ventinho meio friozinho. Mais tarde, mas tarde dá para andar de moto sem blusa não. E aí 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 coca-cola para comer com o japonês é isso aí valeu um forte abraço e até o próximo vídeo E aí valeu fui